Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pedrinho Ventiladores e Cães Hoje a restauração de um circulador de ar, ar no antigo modelo, vamos ver aqui, TC 12, 30 cm, antigo Nesse ventilador minha avó achou, né, daí ele trouxe pra mim, tá? Ele tá muito sujo, mas o motor tá funcionando normalmente e tava com mau contato no plugue Depois, olha, já tirei o plugue e vamos trocar o plugue, mas aí já tava com outro plugue sem ser o plugue original Esse fio tava amarrado, saia aqui, né, ele tava todo quebrado, né, amarrado com adesivo da sadia, né, não sei porque fizeram isso, né Tá várias partes quebradas aqui, ó, né, e aí já tá todo desmontado, né, só tem que desmontar agora as partes elétricas Com motor e botão, né, que tá aqui pra poder limpar a grade de trás, né E tem aqui, ó, a grade giratória, secando no sol e a parte da frente, né, tá branquinha, a porca também tá branquinha E tá lavando a S, que a S tá muito encardida, né, e também tá muito suja, aqui atrás a parte tá mais suja, tá O que está a S lavada, essa S tava cheia de poeira aqui dos lados, ó, mas agora tá limpinha como nova Aqui dentro tava tudo preto, né, as negócios de ventilação dele, né, e agora tá como novo Agora tem que deixar no sol aqui secando pra poder montar depois E daí agora tem que limpar essa parte de trás, né, e tirar o motor e o botão Porque o botão é bem difícil de tirar, né, mas pelo menos o botão é de parafuso, tá O motor já foi retirado, agora vamos tirar o botão Um parte deslizante que desliza o botão, olha como é que é Tem um negócio onde você, no meio, né, daí aqui tem onde encaixa o botão Daí já tiramos a peça, né, todas as partes elétricas Aqui está o motor, né, e olha o botão, né Aqui onde encaixa, deu o botão, ele gira aqui E faz o mesmo sistema com o botão normal, né Daí energiza as velocidades Tem aqui, ó, tudo encaixadinho, bonitinho Agora vamos avar aquela peça lá, né, pra deixar limpinho O motor também tá bem sujo aqui atrás, olha O fio tá isolado ali, não sei porquê, depois vamos tirar a fita pra ver, né No botão Agora tá lavando aquela outra peça lá Gente, ele nunca foi lavado, né Porque ele tá muito sujo, né, tava muito suja a peça A grade encardida, né, nunca limpou E é a primeira vez que ele tá sendo limpado e também, ó Desmontado por completo, né Porque nunca deve ter desmontado e nunca limpado Agora essa peça aqui foi limpa E agora vai secar aqui no sol, no sol da tarde Pra poder depois secar e montar novamente A hélice, ó, a hélice como nova E agora tá lavando a parte do botão Limpado Agora vamos colocar aqui pra secar, né O único lugar que dá pra secar direitinho, né A parte do botão O botão tem que tá muito seco, né Porque ele vai, né, entrar em contato ali com a energia Como umas partes de parafusar estão quebradas Colocamos dura pox pra segurar, né Vamos ver se vai segurar Amanhã vai tá seco Quando dá 24 horas Também tá colocando num rachado Também colocou em outro desse que quebrou Ó, colocando no rachado E ali um outro que quebrou Vamos ver se vai segurar Vai secar, né A dura pox E vai parafusar amanhã, né Pra ela tá 100% seca E não ter perigo, né A etiqueta dele, né Não sei se tá dando pra ver aí certinho, né Depois eu vou tirar uma foto Pra postar na comunidade aí Arno Muito bom, Arno Antigo Agora vamos limpar o motor com o pincel O motor já foi limpo, né Tiramos aqui o cabo antigo Que não é dele Essa parte não Mas aqui tá ali ainda Sem é dele, né Então vamos colocar um fio novo Que é preto Não tem problema Quando achar o fio original Coloca o original, né Então essa parte já tá limpinha Então a gente vai colocar As partes elétricas aqui Pra depois só ficar faltando A parte da frente Ali que tá ali Né Observação Não quero fazer propagandas Para a tinta más É porque tá aparecendo mesmo Tá Já colocamos o motor, né Acho que lubrificou Ó Afiação Já colocamos o botão Novamente Né Vamos colocar esse fio preto, né Que já tá até passado aqui, ó E agora vai isolar essa parte Aqui, ó Colocamos certinho, né Um pouquinho de fita isolante ali No fio direto Daí você vai pensar O fio direto da anão é vermelho Nos circuladores antigos são verdes, olha Botão Daí o fio já tá corretamente Aqui passando Aqui onde devia passar Onde deve passar Né Aqui a isolação E daí sai aqui o fio preto Que é agora o que vai ficar Nele por enquanto Vai ficar novinho Novinho Né Parte elétrica já tá feita Agora a hélice, né Pra adiantar Apertar bem Poder ficar bem apertado Pra não sair Ó, gente A gente colocou as ruelas, tá E apertou bastante Aí a hélice Ele parece que tá bem mais vivo O motor agora, né Agora vamos dar Um teste Nele, né Pra ver se vai funcionar Faz barulho daquele estufão, né O fio tá funcionando normalmente O fio novo Ventila super bem E demora um pouco parar Não é o vento dele Que o vento dele tá vindo pra lá, né E esse tá aqui Olha, gente Ele demora parar, tá Demora Vou até parar Porque senão nós vamos ficar Uma hora aqui esperando ele parar Né Porque demora muito parar É muito bom, né Bucha boa Mesmo que a antiga bucha ainda tá boa Ó A afiação tá feita Agora só falta aqui a parte da frente Que tá ali Secando a Durepox E, gente Daqui a pouquinho Vamos colocar essa peça Porque a Durepox Ela já tá querendo secar Muito rápido, né Por causa do sol e calor Tá muito calor Né Aqui tá muito calor, né Durante esse coceiro A gente teve até que ligar Com um faetezinho, né Da versão clima Né Porque senão a gente ia morrer de calor aqui, né Tá muito calor Agora vamos encaixar a parte frontal Né A parte Que é a gra Opa Porque a grade é aquela, tá Isso aqui é a parte frontal E agora vamos parafusar ela Então tá aqui já a parte da frente Tá bem firme, tá E agora E agora Vou colocar a grade Né Não vou pausar não Para colocar a grade Então Tem que colocar essa pecinha Aqui Pronto E agora a grade Porque é importante Aquela pecinha Que daí ajuda a grade a girar E sem ela A grade vai Prendendo esse ferro Aí ó Pronto Agora vamos pegar a porquinha Parafusar Parafusar Não precisa parafusar tanto Se você quiser que a grade Fique fixa Tem que parafusar até o final Mas eu quero que fique girando Agora vamos ligar ele agora Né Aí ó Restaurado Né Vamos ver se vai funcionar Máxima E vai a grade A grade girou Tá ventando muito bem Por tamanho Né Restaurado Com sucesso Tá muito sujo Né Teve que colocar esse fio Mas tá funcionando Está novo Né Parecendo que comprou hoje Arno Arno TC12 Restaurado Restaurado Com sucesso Se você gostou Dessa restauração O anúncio Que vem aí do final Não pula Espera acabar Que ajuda muito Deixa o like Comente E compartilhe Né Restaurado Com sucesso Arno TC12 Tchau Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau